E no meio dessa selva de coqueiros, três brasileiros se reuniram e fundaram o Surfing Village, que fica localizado em frente a um point break de direita, uma onda rápida e rasa, conhecida como PASTE. É isso aí, vamos preparar o equipamento para ir para a água. Essa dupla trabalha, hein, meu irmão? E me diz um negócio, as fotos saem melhor de quem? Do Borja ou da Joyce? As delas saem legais, as delas saem mais que a gente tem. E aí, Joyce, você está curtindo o trabalho, hein? Estou curtindo, começando, mas curtindo. Quanto tempo já de... 9 meses só, desde que eu cheguei aqui em Ásia. Sério? 10 meses só, desde que eu cheguei aqui em Ásia. 10 meses só, desde que eu cheguei aqui em Ásia. 10 meses só, desde que eu vou chegar a ver os vídeos, 6 meses só, desde que eu cheguei aqui em Ásia. E aí, gente, seis. 11 meses só, desde que eu cheguei aqui, 8 meses só, desde que eu'm embavo lecturer simplify. E aí, Burgui, como estão as fotos da Burgui genérica? Pô, as fotos estão iradas. Uma bruise incrível, também centralizada. A gente tem vários momentos de duplano. Pô, acho que o tempo é bem proveitoso. Marquei, tudo vai ficar tudo bem, meu amigo. Ok? Fica aí, meu filho, ok? Fica aí. O cara tá mal pra cá, mano. Galera, caso sério de malária aqui no camping. Todo mundo passando repelente. A gente tá pegando. Leonardo, o que se faz num caso como esse aqui no camping, brother? É, o Surf Village, quando você tá num lugar no meio da floresta, tem dessas coisas. Tem onda perfeita, mas também tem o lado ruim, né? Tem a... A malária tá presente na ilha, como o tubarão tá presente no mar. Pode acontecer de você sofrer um ataque, como pode acontecer de você pegar a malária. Faz parte. O que tá acontecendo aí, Burgui? Sendo que agora é o pior momento da vida de um malário. É a injeção. Dá uma olhadinha no tamanho da agulha. Bezetacil, indonesiana. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Palmas, palmas pro cara, brother. Aí, Martin! Aí, Martin! Caraca! Como você tá se sentindo agora, Martin? Ah, sim. Ainda é melhor do que... Hora atrás. Não podemos chamar de melhor. Mas é melhor. Então, esses são os sintomas clássicos da malária? Não sei. É a primeira vez. Por real? Eu nunca tive antes. É um capítulo na história do Surf Village. Nem só de bons momentos vivemos aqui nesta ilha. Meu nome é Mário Pacheco Fernandes. Estou com 29 anos. Nasci em São Paulo, capital. É... 1980. Minha primeira viagem, eu devia ter uns dois anos de idade, três. Fui viajando. A primeira mudança mesmo, eu devia ter uns seis, sete anos. Que a gente saiu de São Paulo, foi pro interior. Aí, depois, fui morar nos Estados Unidos. E sempre fui mudando. Até chegar até aqui... O cara é um mutante. É um mutante. É o... Metamorfose ambulante, como diria nosso amigo Raul Zito. Ia ser minha terceira vez na Indonésia, mas eu já tava meio de saco cheio de balha ali, de Lombok, Sumbau, muita gente. Aquelas ondas manjadas. Aí, eu tinha um amigo que tava querendo vir pra essa região. É... Tinha uma promessa de não ter muita gente, ter altas ondas. Aí, a gente foi planejando, planejando. Acabou que deu tudo mais que certo. Acabei conhecendo o Paulo aí. Acabou que ficamos amigo. E aí, ficamos aí. Música Cara, o Surfing Village, a ideia sempre foi o seguinte, cara. São três coisas que tem que ter. Onda, comida boa e cama boa. Isso aí é o essencial, porque pro cara surfar bem, o cara tem que comer bem e dormir bem. O resto é bônus. Aí, a gente foi adicionando uns bônus ao longo do tempo. Tem uma internet, wi-fi, tem uma mesa de sinuca, tem TV a cabo. É... Aí, a gente vai construindo, né? Música O primeiro bangalô foi bem na sorte. A partir que o primeiro tava em pé, foi mais fácil, porque você já tinha uma ideia do que funcionava e o que não funcionava. O neguinho, pô, discutia, não, mas essa madeira aqui tá muito fina, tem que botar mais isso, tem que botar mais aquilo. Que, de fato, depois desse último terremoto aí, 7.9, que acabou com Padang, o Surfing Village resistiu bravamente. E tá aí de pé e nem foi, nada foi abalado. Música Um dos maiores atrativos dessa região é uma variedade de ondas. A gente tem desde beat break, Fernando de Noronha, até uma onda quadrada que acelera o trem sem freio. Até ondas de point break super tranquilas, gordas, fundas, que você não vai bater no fundo, que você pode ir cutback, cutback. São, pô, tem aproximadamente umas 15 a 20 ondas. Tem os dois lados, tem a Costa Rica e o Hawaii. Aqui você pode acordar com pânico e terror, como você pode ir e passar o dia inteiro como se fosse um spa para velhinho. Música Como a gente trabalha com um público um pouco mais elitizado, diríamos assim, né? Porque, pô, uma viagem para a Indonésia já é cara. Aí o Surfing Village não é barato, porque a nossa ideia não é botar 30 caras aqui, cobrar 50 dólares por dia e, pô, ter 30 caras para surfar e para ter que tomar conta de 30 negros e comida. A ideia é ter 10 pessoas pagando um pouco mais caro, mas os caras vão ter a viagem do sonho, entendeu? Vão surfar todo dia sozinho, só os caras, vão fazer o que eles querem, não tem tanta gente para decidir. A gente fez o cálculo, são 100 a 120 pessoas por ano que vão passar pelo Surfing Village. São seis meses de temporada, são 12 grupos de 10. Então é um negócio bem selecionado, digamos assim. Música 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 Música